Bom, sejam bem-vindos a esse vídeo. Aqui eu vou ensinar como encontrar e já fazer o download diretamente das estatísticas da plataforma Access Engineering, da McGraw-Hill. Então, a McGraw-Hill, ela meio que separa a plataforma Access Engineering das outras bases de dados da saúde. Então, esse rastreio das estatísticas é feito de duas maneiras diferentes. Nesse caso, da Access Engineering, basicamente, sempre a gente vai precisar de uma conta de administrador. Então, nesse caso, se você não tem uma conta de administrador ainda, basta solicitar a .lib, a área de Customer Success, e nós já vamos providenciar essas informações para você. Quando você tiver essa conta, você vai receber um e-mail de confirmação também, com alguns detalhes. E, basicamente, será necessário acessar esse site aqui, SEMS Sigma, que é o sistema relacionado ao Access Engineering, especificamente. Você vai acessar com a sua conta de administrador e realizar o seguinte passo. Então, quando a plataforma abrir, ela vai estar aqui dentro da sua conta de administrador. Então, questão de perfil, as licenças e tudo mais. Para a gestão das estatísticas, você deve clicar aqui em cima, selecionar a instituição que vai estar mencionada aqui embaixo. E a plataforma já vai se atualizar, oferecendo também para você essa opção aqui de relatórios. Então, a gente faz um clique, seleciona Counter e, basicamente, seleciona aqui o tipo de relatório que você quer. Se é o Book Report, o Platform Report, o Title Report. Seleciona, coloca o período e pronto. Extremamente simples, fácil. Para a pessoa que estiver encarregada de fazer a gestão das estatísticas, acompanhar esses números dentro da instituição, pode encontrar esses números, esses dados de maneira bem rápida e já realizar todos os procedimentos e análises que são necessários. Então, a plataforma vai dar um arquivo em CSV, separado por vírgula. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar dados, texto para colunas, delimitado, por vírgula, avançar e pronto. Já vai separar. Vai ser necessário algum ajuste aqui de formatação bem simples, mas de maneira geral os dados já estarão disponíveis aqui. Nesse caso, como relatório de livro, com todos os livros e o acesso de todos os livros e o número total por mês. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.